Seu telefone lhe acordar dentro da noite, Inconsciente, eu chamar seu nome, desligue é engano. Se você receber um buquete de flores, E um bilhete anônimo com declaração de amor, Não sou eu que estou mandando. Se me encontrar fora de hora em sua porta, Não precisa me convidar para entrar, É que errei de endereço, ou coisa assim. Se por acaso eu disser que ainda lhe amo, Não leve a mal, eu devo estar um pouco alto, Quando estou desse jeito, eu não falo por mim. Se um dia desse, me pegar por aí, chorando à toa, Falando sozinho, esbarrando nas pessoas, Não vá pensar que é por você que estou sofrendo. E de vez em quando, eu entro numa de brigar comigo mesmo, E fico pelas ruas vagando a esmo, Sem saber direito o que estou fazendo. Se me encontrar fora de hora em sua porta, Não precisa me convidar para entrar, É que errei de endereço, ou coisa assim. Se por acaso eu disser que ainda lhe amo, Não leve a mal, eu devo estar um pouco alto, Quando estou desse jeito, eu não falo por mim. Se um dia desses, me pegar por aí, chorando à toa, Falando sozinho, esbarrando nas pessoas, Não vá pensar que é por você que estou sofrendo. E de vez em quando, eu entro numa de brigar comigo mesmo, E fico pelas ruas vagando a esmo, Sem saber direito o que estou fazendo. E então, eu acho que você está sofrendo. Obrigado.